Atenção, equipe de reportagem favorita. Boa noite. O helicóptero da Marinha caiu hoje pela manhã no encontro das águas aqui em Manaus. Cinco militares estavam a bordo. Ninguém morreu. O helicóptero modelo Esquilo tinha acabado de decolar do navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz. Eles voltavam de uma missão pelos rios do estado do Pará. Segundo a Marinha, a aeronave se chocou contra a embarcação às oito horas da manhã, caiu no rio e afundou. Paulo trabalha em um posto flutuante próximo ao local e viu o momento do acidente. Ele vinha voando baixo, quando ele foi querer fazer o Esquilo Pouso, o Esquilo não conseguiu, deu um pão no motor, ele caiu. Nesse momento, voou montar água para cima. Foi um barulho feio. Escutei um pau de água levantar para cima. Cinco militares estavam a bordo da aeronave. O capitão-tenente André Luiz Abreu Castelo Soares, o primeiro-tenente Carlos Alberto Pereira Cano, os primeiros sargentos Dácio Lutebarque da Silva e Ricardo Leles dos Santos e o cabo Renato dos Santos Gomes. Eles foram resgatados pelos colegas e levados à Policlínica Naval de Manaus. Todos passam bem. O militar que estava no barco foi atingido no rosto por fragmentos da aeronave, mas também está fora de perigo. Segundo a Marinha, o helicóptero estava com a manutenção em dia. A última foi feita no dia 6 de março. No março ele fez a inspeção, ele teria que fazer a próxima 100 horas de voo depois. Ela estava com 40 horas de voo, então ela ainda poderia voar 60 horas para a próxima inspeção. A Marinha do Brasil abriu duas investigações para apurar as causas do acidente. Elas devem ficar prontas em 60 dias. Mergulhadores estão no local à procura da aeronave. Eles pretendem ensá-la do fundo do rio para auxiliar nos trabalhos de investigação. Em três meses de atividades, os deputados estaduais já faltaram o equivalente a dois meses de trabalho. A explicação é que essas faltas são por causa das missões políticas fora da Assembleia. Todo mês, a Assembleia Legislativa do Amazonas realiza uma média de 12 sessões ordinárias. Ou seja, os deputados devem comparecer no plenário três vezes por semana. Só que o número de faltas já surpreende. Em três meses de trabalho, a mesa diretora da casa já registrou 82 faltas dos parlamentares. Dos 24 deputados estaduais, 21 deles já registraram pelo menos uma falta este ano. Ao todo, a quantidade de faltas somam dois meses e 22 dias de trabalho. Entre as justificativas mais apresentadas pelos parlamentares estão viagens ao interior do Amazonas, internacionais e missões políticas. A gente está fora, está divulgando as ações do Estado, está em busca de políticas públicas, de fortalecer realmente. Entre os mais faltosos estão Vera Castelo Branco com nove faltas, Sinésio Campos com oito, seguido de Francisco Souza e Vanderlei Dallas com sete cada um, Cabo Maciel com seis, Artubis Neto e Belarmino Lins com cinco cada. Apenas os deputados Marcos Rota, Fausto Souza e Davi Almeida estiveram presentes em todas as sessões. Se a Assembleia tiver que justificar e explicar cada detalhe por que o deputado faltou, eu acho que deprecia até a consciência da população. Eu acho que fica muito pequeno. Principalmente hoje que vivemos com avanço tecnológico, poucas palavras têm que dizer tudo. Hoje a Assembleia Legislativa discutiu as propostas do Estatuto do Desarmamento. O painel eletrônico apontava a ausência de quatro deputados. Durante a sessão, Marcos Rota afirmou que desarmar a população não resolve o problema. Eu acho que primeiro precisa se retirar essas armas ilegais, que são quase oito milhões de armas ilegais, segundo dados do próprio Ministério da Justiça, para depois você tentar desarmar o cidadão de bem. O que não pode é você dar a sensação ao bandido de que não vai encontrar mais resistência. Representantes do TJA, da Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público do Estado, Polícia Militar e Associação dos Municípios do Amazonas participaram da sessão. Para este parlamentar, o caboclo ribeirinho necessita da arma para sobreviver na floresta. No interior, o pescador e o caçador não sobrevivem sem arma. A arma é necessária para a sua segurança e é necessária para a sua sobrevivência. A proposta e resultados da sessão do desarmamento serão levadas aos movimentos populares do Estado. E a manhã desta terça-feira foi agitada na Câmara dos Vereadores. Eles discutiram muito, mas tomaram poucas decisões. Passava das 10 da manhã e os vereadores nem tinham começado a sessão do dia. Primeiro porque só 17 estavam presentes. E foi preciso esperar chegar pelo menos mais três. Depois uma discussão política que se prolongou por mais de uma hora. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador, não aceitou. Os líderes do prefeito Amazonino Mendes não se entendiam com a oposição. E não foi só isso. 18 projetos estavam na pauta de hoje. Mas o primeiro começou a ser discutido por volta de 11h30 da manhã. Os vereadores tinham que votar em caráter de urgência o projeto que tira do Sinetran e passa para a Prefeitura o controle do sistema de bilhetagem da capital. O que nós estamos nesse momento discutindo é a oportunidade dessa urgência. Eu tenho a impressão que ela cabe porque essa matéria de retomada do controle do sistema de bilhetagem eletrônica, tirando esse controle dos empresários para a Prefeitura é um passo fundamental na proposta de reorganização do transporte coletivo que está em curso na cidade. Mas não foi tão simples. Alguns não aceitaram votar o projeto em caráter de urgência porque seria contra o regimento interno. Se não dá, presidente, eu estou extrapolando os seus poderes. Se não dá, presidente, você não é o dono da casa não, presidente. Você não é o dono não, presidente. Entre uma discussão e outra, um café, um suco para relaxar e até abacate. Os vereadores perderam mais de duas horas debatendo o regimento da casa que já deveriam conhecer. Dúvidas no decurso de uma votação, elas surgem a todo momento. E as dúvidas, elas tomam conta da cabeça até do procurador que é contratado para dirimir essas dúvidas burocráticas. É uma discussão boba, porque com isso nada proveito e traz para a população. A população quer saber é que o transporte coletivo funcione. No fim da manhã, uma frase resumiu o que aconteceu na Câmara de Vereadores de Manaus nesta terça-feira. O que é aprovado por você aqui? É depois de tudo isso que você viu, os vereadores aprovaram a urgência do projeto que agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça e redação para ser analisado. Os vereadores têm 30 dias para aprovar. Pela proposta, o sistema sai das mãos do Sinetran e dá autonomia ao Poder Executivo. A Prefeitura quer terceirizar a bilhetagem para uma empresa privada. Daqui a pouco, a chuva volta a causar estragos em Manaus. E mais, 60% do público-alvo já tomaram a vacina contra a gripe na capital. Nos voltamos já. Sim, 70% do público-alvo já tomou. Ajeita do público-alvo já tomou o coughing no espaço do lendário.